Bom dia, tudo bem? Vou fazer uma bolada aqui com vocês. Ó, a maneira de riscar. Esse daqui eu já deixei riscado ontem, pra me adiantar. A forma da gente... Esse daqui eu deixei um pouco fora de fio. Tá vendo? O que tá aqui, ele tá meio fora de fio, eu vou deixar ele mais arrumado. Perdido. Base do papel aqui, no final. Daqui aqui, com o fio do tecido. Entendeu? Vocês podem ver que tá fora. Deixar alinhado. Marca. O fio do tecido é medido. Vindo aqui. E a peça tem que tá no fio, pra ela não sair. Se você colocar ela assim, ela vai ficar torta. Né? E na hora que você coloca o bolso, pode não dar certa elasticidade. Que é necessário pra poder fazer o desenho do bolso. Pra ficar repuxada a peça. Entendeu? Tentando fazer aqui, ó. Aqui como é a barra. E essa aqui é a barra. Geralmente a gente só encosta aqui. Tá pronto a tirar do fio. A gente vai descer aqui. Fiz o rabisco aqui já. Risquei. Ele não ficou tão bom. Ele saiu aqui. Quero deixar ele mais pra dentro. Eu tô fazendo o risco aqui. Por cima mesmo. Aí dessa utilização, eu uso uma caneta vermelha. Como tinha descado com azul. Eu vou deixar uma vermelha. O problema de fazer o risco orgânico, às vezes é essa. No computador, igual o pessoal usa agora com as plotter, você torna um pouco mais fácil isso. Né? No computador, também deu mais fácil. É difícil acontecer esse tipo de coisa. Nesses riscos orgânicos que a gente faz, a probabilidade de dar certo é maior. Às vezes você consegue perder menos, entendeu? Mas, às vezes a máquina acaba ajudando e fazendo com que seja mais rápido. Aqui no Brás aqui, muita gente já utiliza a prota. A gente também faz isso pela prota e tudo. Olha como é coisa, sempre tá mudando tudo. Depois eu vou mostrar pra vocês a nossa parte lá de cima, lá onde fica a modelista, a piloteira. A nossa equipe daqui da, da nossa oficina. Tá bom? Gente, não pode esquecer do pique. O pique é muito importante. Que é a indicação pós-costureira, tá? Não sei se dá pra vocês verem daqui. Deixa eu tentar mudar aqui um pouquinho. Tá vendo? Vou pegar aqui, ó. Esse daqui, tá vendo? Essa abertura aqui, ó. Esse daqui é um pique. Esse daqui é o que ajuda a costureira a saber onde ela vai começar a costurar. Por isso que é escrito vermelho. Vocês estão vendo? Da calça. Aqui é onde, aquele bolso ali, ele é encaixado aqui, ó. Tá vendo? Esses dois piques aqui, ó. São 20 centímetros. Cara, esses 20 centímetros. Se eu não der esse pique aqui, elas não vão saber qual é a parte que elas vão estar fazendo a colocação do bolso. E pode ficar torto. É o que deixa a peça torta. Entendeu? Aqui é a parte das costas. Não tem tanta necessidade. Não vai nas costas, essa calça. Só vai o bolso na frente, aqui na lateral. Entendeu? Já que é um sistema que eu fiz o risco. Que aí, ó. Essa aqui é a parte das costas da barra. Vem aquela parte maior, essa daqui. E depois vem essa outra parte, tá vendo? Também tá o pique, tá vendo, ó. Não pode esquecer desse pique de jeito nenhum. Entendeu? Pra elas poderem se guiar. Tá vendo? Bolsa. Costa. E o risco que eu te falei, ó. Ó. Tem faquinha. Tá vendo aqui como que tá passando já? Eu não quero que passe. Então, eu tô reescrevendo esse risco, ó. Tô jogando mais pra dentro. Pra ficar mais fácil pra gente. Tá bom? É bem importante tentar deixar o menor possível. Que aí a perca de tecido é menor, né? Entendeu? Beleza? É isso aí. Por enquanto. Vou tá fazendo isso daí com vocês. E vou tentar fazer outros riscos aí. Tá bom? Valeu!